Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Descubra a alimentação natural para suas galinhas e dê adeus à ração. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que ainda é perfeitamente possível criar galinhas saudáveis sem precisar alimentá-las com ração comercial, mas primeiro vamos ver quando é necessário fornecer essa ração para as galinhas. Se você pretende criar galinhas de raças com a intenção de comercializar ovos ou pintinhos, eu já te digo que elas precisam de uma criação diferenciada. Para que as galinhas expressem seu potencial máximo para a produção de ovos férteis de qualidade, ela precisa receber nutrientes na quantidade certa, para que além de produzir ovos férteis, ela se mantenha viva com saúde. E isso, só uma ração balanceada é capaz de fornecer os nutrientes nas quantidades certas para suprir as necessidades da galinha. Agora, se você cria galinhas para alegrar seu terreiro, para ter sempre ovos para consumo, não se importando com a quantidade de ovos que elas estão botando, Aí sim, é possível criar galinhas sem fornecer ração comercial. Porém, as galinhas precisam de alguns nutrientes importantes para se manterem saudáveis e produzir ovos ou carne. E os principais nutrientes são Proteína Ela é importante para as aves em todas as idades, mas especialmente para pintinhos e crescimento. Eles precisam da proteína para formar músculos e ossos fortes. Já as galinhas precisam de uma dieta composta de pelo menos 14% de proteína para produzir ovos conforme a sua capacidade. Carboidrato São os carboidratos que fornecem energia às galinhas. E na nutrição de aves, é no milho que se encontra a maior fonte de carboidratos. As galinhas precisam de vitaminas e minerais para a saúde e o bem-estar geral. Água Ela é essencial para todos os animais. E as galinhas não são exceção. Certifique-se de que elas tenham sempre acesso à água fresca e limpa o tempo todo. Galinhas são criaturas onívoras. O que isso significa? Isso significa que elas comem praticamente qualquer coisa. E isso inclui insetos, plantas e até pequenos animais. E se você quer fornecer às suas galinhas uma dieta saudável, sem fornecer a ração comercial, A melhor maneira é deixá-las soltas, ao ar livre, além de você fornecer alguns alimentos. Isso significa que elas podem andar por todo o quintal e comer o que encontrarem. Galinhas são especialistas em encontrar coisas como insetos, larvas, que muitas vezes nós nem notamos que estão no nosso quintal. E não pense que deixar as galinhas soltas vai resolver o problema do custo de fornecimento da ração. Elas precisam de uma dieta variada, que inclua folhas, frutos, grãos, insetos e milho. E embora elas possam sobreviver comendo apenas milho, não recomendo alimentá-las apenas com ele, pois não é a opção mais saudável para elas. O milho não possui todos os requisitos nutricionais adequados para as galinhas, o que a longo prazo causará problemas de saúde e interromperá a postura dos ovos. O excesso de milho não é saudável para as aves. É preciso regular a quantidade de milho que você fornece, a fim de garantir que você não esteja dando muito milho para elas. A melhor quantidade de milho para alimentá-las deve ser um punhado de milho por galinha. E quanto é esse punhado de milho? Encha sua mão com um punhado de milho. Em seguida, feche sua mão apertando um pouco os dedos. O que sobrar na sua mão é um punhado de milho. O milho é sem dúvida alguma o cereal mais utilizado na alimentação das aves, pois é uma ótima fonte de energia. No milho, o conteúdo de cálcio e de fósforo também é baixíssimo. Então, o milho é riquíssimo em energia encontrada no amido, mas é muito pobre em proteínas, em aminoácidos, vitaminas e minerais. A energia fornecida para a galinha através do milho vai ser utilizada para crescimento, produção de ovos, movimentos musculares, respiração, manutenção da temperatura do corpo, batimento cardíaco e funcionamento do aparelho digestivo. Já as proteínas fornecidas para a galinha através dos alimentos vão ser usadas para a formação do sangue, das penas, dos ovos, dos anticorpos, das enzimas e dos hormônios. Assim como as pessoas, as galinhas alcançam a saúde ideal quando consomem variados tipos de alimentos. As galinhas não terão saúde adequada se você as alimentar somente com milho. O milho possui muita energia e essa energia, que também pode ser chamada de caloria, vai fazer com que a galinha ganhe peso rapidamente. E isso vai afetar na produção e qualidade dos ovos e da carne. Caso você queira fornecer somente milho para suas galinhas, será necessário complementar a dieta delas com outros alimentos, tais como frutas e vegetais, pois possuem muitas vitaminas, incluindo a vitamina C, D e B1. As frutas e vegetais também contêm poderosas propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar suas aves a resistir a uma variedade de doenças. Além disso, as frutas e vegetais contêm muitas fibras, o que pode manter as aves cheias por várias horas, impedindo que comam demais quando estão menos ativas ou em espaços pequenos. Minhocas ou larvas são extremamente ricas em proteínas e isso vai fazer com que suas galinhas ponham ovos maiores e de alta qualidade. A proteína ajuda as aves a desenvolverem músculos maiores e magros, ou seja, mais carne com menos gordura. A proteína também ajuda a galinha a criar penas rapidamente, principalmente no processo de muda, além de melhorar o seu sistema imunológico. E se você já fornece a ração e quer parar de fornecer, vá devagar. Não tire de uma vez só a ração. Faça a transição de um sistema para o outro lentamente, pois o organismo da ave precisa de um tempo para se adaptar à nova dieta. Então, é possível sim alimentar as aves sem fornecer ração comercial. No entanto, as aves precisam de uma dieta variada para se manterem saudáveis e felizes. Isso inclui boas fontes de proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e água limpa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho